I love you I love you Talvez seja uma das expressões mais conhecidas do planeta Dessas que a gente escuta desde criança E é repetida milhões de vezes pelas produções hollywoodianas I love you Nos sets de filmagens, boquitas famosas São preparadas para pronunciar em closes lacrimejantes Despertando no público uma vontade louca de amar Acontece I love you Outra vez Era a isca que faltava para fisgar os internautas E sua insaciável fome de amor I love you Sexo tão virtual, asséptico e solitário Como exigem as perigosas relações dos nossos tempos Mas vírus por vírus O I love you Pelo menos é incapaz de atingir a saúde do ser humano Vale tudo Seja breve Será? Não tem mágoa Não Sem rancor Não tem mágoa Eu não acho da thrilled someday Eu não me acho que a gente jároz Eu não me acho que a gente já está Exe